EDI Edi... Algúres aqui... Se vai decidir o futuro do amanhã. Por ética! Fica-te mais bem! Eu quero arriar o e-alcalhar o tronco ímulo! Não! Não! Alô! Alô! Verbo! Teu pai era bicha! Vou matar! Sun K4-37 Estou sentado? Tu disseste, daqui a 10 minutos, no local do rendezvous. Bem-vindo, senhor. Sou o vosso contacto nesta missão. Vamos pôr esta menina a chorar. Com os dois dedos que estão aqui! Três fortes, tem fome de chocolate! Vá! 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 Atenção, eu te vou matar. Atenção, eu te vou matar. A minha ideia é fazer garrafas de vinho em cortice. Então depois como é que tu tiras a rolha? Ah, padrata! O Pato roeu a solha da Irmã Lúcia. Se é que... Ah, mas isso foi o que eu disse. Atenção, eu te vou matar.